Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês um magazine high capa para cima 0,30, tá? É um magazine de alta capacidade e ele pode ser utilizado também na SG-G18C ou na CIMA-G18C. Então ela é independente porque os modelos são iguais. Ele é um magazine de 60 BBs, tá? Ele é feito em plástico ABS, muito resistente, tá? Não tem problema de quebrar não. E vai dobrar a capacidade do magazine original porque são 60 e com o magazine original tem 29, então vai dobrar. Essa pistola de Airsoft, ela é elétrica e ela tem uma grande precisão e ela é semi-full automática também. O magazine original é de 29, é em metal, mas não é por causa disso que também não sirva e é muito bom. Só que você só consegue municiar ele, colocar os BBs com o Speedloader, tá? O Speedloader aqui está com 90 BBs e vou mostrar para vocês como é simples de utilizar. Tá? Tá aqui. Você segura aqui e vai apertando até abastecer toda uma gravinha. Não vai mais. Sobrou ainda 30 BBs aqui. Não acho que não dá para ver porque é escuro, mas sobrou umas 30 BBs aqui. E cabe certinho nela. Ó. Ó como que ela fica. Magazine High Kappa de 60 BBs. Bom pessoal, espero que tenham gostado. Eu gostei desse magazine High Kappa. Espero que seja uma alternativa para vocês e para aumentar a capacidade de tiro de vocês. Muito obrigado, até a próxima.